Acordei Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Esqueça o passado Foi uma luta em vão Tudo mudou Caiu a exceção Preste atenção A sorte pintou então Livre Vamos viver Dois em um fofo Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Esqueça o passado Foi uma luta em vão Tudo mudou Caiu a exceção Preste atenção Preste atenção A sorte pintou então Livre Vamos viver Dois em vão Dois em um fofo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Agora eu sei Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural Tudo vai dar certo Agora eu sei Agora eu sei Pois nesse dia lindo Tudo é natural É natural Tchau, tchau.